Queria falar aqui sobre, mais uma vez, sobre o orçamento secreto. O Congresso Nacional se negou a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo basicamente exigiu duas coisas da Câmara dos Deputados do Senado da República. Que os ofícios, as indicações fossem reveladas, que se mostrasse qual é o nome de cada senador, de cada deputado que fez a indicação do orçamento, para onde indicou, que os critérios fossem explicitados também, com qual critério foi liberado esse dinheiro, em conluio ali do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados, e que uma nova modalidade, uma nova divisão fosse feita desses recursos, para que cada parlamentar recebesse de maneira equânime, ou que ao menos você tivesse um critério socioeconômico para a distribuição desse orçamento. O Congresso Nacional se negou, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado mentiram dizendo que não tem registro dessas indicações. O próprio relator do orçamento de 2020 disse que tem sim ofício, que tem sim as indicações, o nome de cada parlamentar que fez essas indicações por orçamento secreto. O Congresso Nacional aprova uma resolução que só dá transparência daqui para frente, mas não revela quem fez as indicações nos últimos dois anos de orçamento secreto, e não adotou nenhum tipo de critério técnico para a divisão do orçamento. Pelo contrário, foi reservado aí na nova lua, na lei orçamentária anual, 16 ou 17 bilhões de reais para um orçamento secreto no ano que vem, sem que nenhum critério de distribuição fosse definido. Ou seja, mais uma vez, a institucionalização da compra de voto, sendo perpetrada pela base do governo bolsonarista. E agora, recentemente, para além disso, leio a notícia de que diversos nomes têm sido substituídos na comissão especial, do qual sou membro da prisão, que analisa a prisão em segunda instância, o cumprimento de pena a partir da segunda instância, a base do governo bolsonarista, tem substituído os nomes da comissão para derrotar esse texto na comissão especial e para que esse texto não seja levado em plenário. Ou seja, sujeito que diz que não tem corrupção no governo, aliás, agora ele admite que tem corrupção no governo, né? Recentemente, o próprio presidente da República disse que tem corrupção no governo sim. Antes ele dizia que não, que não tinha lava jato, que tinha acabado com a lava jato, porque não tem mais corrupção no governo, não precisava mais de investigação. Agora ele diz que tem corrupção, mas não tem como ele controlar, porque é grande demais, é muito servidor, é muito ministério, que, aliás, ele mesmo poderia cortar, né? Ele esquece de dizer isso. Admite que tem corrupção no governo e, mais do que isso, escancaradamente substitui os membros da comissão especial da prisão em segunda instância para derrotar já na comissão especial. Então não bastasse já as alianças que ele fez no Supremo para barrar as investigações envolvendo o compartilhamento de informação do COAF para blindar o próprio filho, chefe de quadrilha, senador Flávio Bolsonaro, que utilizou seus assessores para desviar dinheiro público, agora também interfere diretamente no trabalho dessa Câmara dos Deputados, substituindo os membros da comissão especial que analisa a prisão em segunda instância. E pior do que isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, que deu a decisão sobre o orçamento secreto, recua da liminar, recua da exigência de transparência no orçamento e da exigência de critérios técnicos no orçamento, sabe-se lá por quê, sabe-se lá que tipo de pressão foi feita no Supremo Tribunal Federal para que ele recuasse no cumprimento de uma decisão judicial. Por diversas vezes, o Supremo atropelou decisões do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, extrapolou as suas competências constitucionais e nenhuma vez o Congresso se deu ao respeito e defendeu a própria prerrogativa de legislar. O Executivo também nunca se deu a respeito e defendeu a própria prerrogativa de governar. Na única vez, na única vez que o Congresso e que o Planalto fazem o Supremo se ajoelhar, era o Supremo que tinha razão. Afinal de contas, não existe recurso público, não existe gestão pública anonimizada, secreta. Não tem como você esconder quem é que indica, por que indica, com quais critérios indica orçamento público. O orçamento público é pago com o dinheiro do pagador de impostos e, portanto, deveria ser público. Todo mundo deveria saber e todo mundo deveria ver. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. E, para além disso, você teve ali uma matéria do Brazilian Report mostrando que 70% das prefeituras que receberam recursos do orçamento secreto, os prefeitos foram reeleitos e utilizaram as obras do orçamento secreto como bandeira de campanha. Infelizmente, é a mesma coisa que se desenha para as eleições do ano que vem. Aqueles que venderam seus votos em troca de obras nos seus redutos eleitorais têm as maiores chances de vencer a eleição, têm mais dinheiro para fazer obra, têm mais dinheiro para inaugurar obras nos seus estados. Consequentemente, vão ter mais dinheiro para fazer campanha também do fundo eleitoral, do fundo partidário. E, infelizmente, a gente está nessa situação em que o Palácio do Planalto acoberta, encabeça uma operação abafa para se proteger, proteger o presidente da República dos seus escândalos e os próprios filhos dos seus escândalos. E ainda, toda semana, a gente tem, aqui na Comissão de Fiscalização, uma nova notícia de um novo escândalo. Para finalizar, presidente, falar sobre um escândalo que foi descoberto pelo Tribunal de Contas da União recentemente, que é dos repasses da verba emergencial para o turismo. O Tribunal de Contas descobriu que dezenas de milhões de reais do orçamento de guerra que deveria ser utilizado para recuperar ou para impedir que empresas do setor de turismo fossem à falência, foram utilizados ilegalmente para financiar obras novas, foram utilizados ilegalmente para financiar novos empreendimentos, resorts e até para erguer o Museu do Futebol do Flamengo. Não sei se V. Exª é um torcedor do Flamengo, o deputado Áureo, mas foi repassado agora recurso do orçamento de guerra para refazer esse museu, para erguer esse Museu do Futebol. E uma parte desse dinheiro foi parar, inclusive, nas mãos de político que é investigado e beneficiou empresas ligadas a acusados de peculato e de corrupção, inclusive por desvios dentro do próprio Ministério do Turismo. Inclusive também para empresas de magistrados, de juízes e de ex-diretores de banco público. Então, mais um ponto para a gente investigar, para a gente levar em frente aqui nessa comissão de fiscalização. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.